Música 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 Eu vou por uma vez Tá feliz E o povo quer dançar Quer dançar E todo mundo pede Todo mundo pede Quando para de beijar Ei vo, ei vo E o povo tá feliz Tá feliz E o povo quer cantar Quer dançar E todo mundo pede Todo mundo pede Mas a força já pegará Falei no alto Falei no alto Falei na boca Falei no alto Falei no alto Fala! Fala!